No vídeo de hoje eu vou te ensinar um geladinho gourmet super cremoso, extremamente refrescante de choco-biscoito. E pra você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações, clicando no sininho pra não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Então eu começo a receita colocando aqui no liquidificador meio litro de leite integral, uma lata de creme de leite, e se você não tiver o creme de leite de lata, é só fazer com o de caixinha, aí você usa uma caixinha e meia. Uma caixa de leite condensado, três colheres de sopa de leite em pó e meia colher de sopa de liga neutra. A liga neutra é aquele ingrediente que vende em lojas de confeitaria ou lojas especializadas em sorvete, em sorveterias. Esse pozinho, a liga neutra, ela serve pra não cristalizar o geladinho, o sorvete. Mas ó, precisa usar a quantidade recomendada. Se você usar em excesso, seu geladinho depois fica com uma textura muito pegajosa, meio puxenta. Bato tudo aqui por mais ou menos 30 segundos, só o suficiente mesmo pra misturar e já desligo. E é só isso, já está pronto. Tenho aqui o saquinho pra geladinho, esse é de 6 cm de largura e 25 cm de comprimento. Eu sempre prefiro o saquinho mais gordinho, principalmente quando a gente coloca cargas dentro, que é no caso desse daqui que eu vou colocar o doce de leite e o biscoito. Eu vou abrir todos eles, virando a boca aqui pra fora. E aqui eu tenho doce de leite pronto. Esse é um doce de leite industrializado, mas você pode também usar o leite condensado cozido de 35 a 40 minutos na pressão. E tenho também cookie de chocolate, picadinho em pedaços não muito pequenos, tá? Mas também não muito grande pra não rasgar o saquinho. Eu tô usando o cookie mesmo, só o industrializado, tá? Se você quiser usar um outro tipo de bolacha também, você que decide. É aquele cookie de gotinhas de chocolate. Coloco dentro do saquinho uns 4 ou 5 pedacinhos do cookie, depende aí do tamanho. E agora eu venho com o doce de leite, que eu coloquei dentro do saco de confeitar, porque eu acho que fica mais fácil na hora de preencher o saquinho. Se você quiser colocar com colherada ou a ponta de uma espátula também, aí você decide o que fica mais fácil. Coloco ele até aqui embaixo. E aí eu venho preenchendo de doce de leite. Faço essa tira de doce de leite, ó, e sem amassar a bolacha, sem quebrar demais, dou uma espalhadinha e já coloco o líquido. Eu dou essa espalhada, porque assim fica com um pedacinho de bolacha em todo o geladinho, em todo o saquinho. Se eu deixo tudo aqui no fundo, depois o restante do geladinho só fica com um creme. E o doce de leite, ele serve como se fosse uma cola, então ele acaba segurando um pouco mais os pedacinhos. E aqui eu venho preenchendo com o líquido do geladinho. Mesmo que o saquinho esteja todo colado, com doce de leite, só de colocar o líquido, ele já vai descolando e já abre a passagem. Eu coloco de 120 a 150 ml do líquido do geladinho, tá? Pra se basear, você pode pesar ou fazer a dobra dos saquinhos, todas iguais, e assim você se baseia por ela. Eu fecho ele aqui bem, tirando o excesso de ar, e dou um nó bem justinho. E olha só a bolachinha, ó, em todo o geladinho. Agora eu vou fazendo o mesmo processo com todos, só que pra facilitar, vem primeiro preenchendo o saquinho com doce de leite e bolacha, e depois vem enchendo todos eles com o líquido de uma vez. Aqui no canal eu já ensinei outros sabores de geladinho, já ensinei sorvete, sorvetão, tudo caseiro e delicioso do jeito que a gente gosta. Eu vou deixar uma playlist aqui embaixo na descrição com um link pra você conferir assim que acabar esse vídeo. Geladinhos prontos, a receita me rendeu 11 unidades, e uma delas, a última, no caso eu fiz maior, porque sobraria só um pouquinho de líquido, que ficaria muito pouco pra fazer um outro, então por isso o décimo primeiro saiu maior. Agora eu levo todos pro congelador, eu gosto de deixar lá sempre de um dia pro outro, tá? Pra ele ficar bem congelado. Dependendo aí da potência do seu congelador, pode ser que você precise deixar por pelo menos 24 horas. A validade dessa receita é de até 30 dias no congelador. Geladinhos prontos, já estão totalmente congelados. E o mais legal é que o doce de leite, mesmo congelado, ele fica macio, ele não fica duro não. E gente, o sabor e a textura desse geladinho são incríveis. O sabor é maravilhoso, combina super bem o cookie de chocolate com o doce de leite, a base cremosa de leite, e o melhor de tudo são as texturas. Tem a surpresa do cookie de chocolate no meio, o doce de leite que não congela, ele permanece cremoso, e claro, a base de leite congelada, que é o que a gente gosta. Tudo bem refrescante. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar ele com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas opções de sobremesas bem refrescantes, que eu tenho certeza que você vai amar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado. Sempre às 19 horas com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!